Descubra como pessoas estão ganhando fortunas com a Justine Pay E eu decidi fazer esse vídeo porque eu acabei de conversar com um amigo meu americano Que está ganhando muito dinheiro com a Justine Pay E ele me falou algo que eu realmente tive que vir aqui gravar esse vídeo para você E eu intitulei isso, chamo isso da mágica dos 10 dólares Você começa com 10 dólares e transforma isso em fortuna Deixa eu te falar como o meu amigo está fazendo Primeiramente esse programa é um programa que te paga 10% no seu primeiro nível 5% no seu segundo nível Mais 2% por dia de juros E ainda tem o juros sobre o juros sobre o montante Que você vai ter lá diariamente Eu já explico mais sobre isso, ok? Então o que acontece? 10%, se ele paga 10% no primeiro nível Existe uma conta básica para você ter referência 10% de 10 dólares é igual a 1 dólar E 5% de 10 dólares é igual a 50 centos no seu segundo nível Então digamos que você passou isso para 10 amigos Vamos pegar essa base de 10 Que é muito fácil de entender e muito fácil de fazer Porque eu já fiz isso Então 10% de 100 é igual a 10 dólares no seu primeiro nível E esse primeiro nível, obviamente, que seus 10 amigos colocaram também os 10 amigos dele Então você vai ganhar no segundo nível 5% de 1.000 dólares Que estão 50 dólares Legal! Você chegou até aqui, conseguiu 60 dólares Você pode retirar esses 60 dólares? Pode! A qualquer hora, você tem vídeos lá atrás E eu vou mostrar para você como passar isso para o seu let's pay What's that pay Ou o que você tiver para pagar isso Mas você pode, eu acho muito importante Vou provar para você Porque você deve adquirir posições na companhia Então, como cada 10 posições Cada posição vale 10 dólares Você vai adquirir 6 posições E ganhar 2% diariamente durante 75 dias Ok? Entendido até aqui? Então vamos lá 60 dólares vezes 10 é igual a 600 dólares 10% de 600 dólares são 60 dólares Nós estamos falando do seu primeiro nível Dos seus 10 amigos Atualmente Ok? No seu segundo nível 60 dólares vezes 100 é igual a 6.000 dólares 5% da empresa te paga Isso te dá 300 dólares no seu segundo nível Isso, você já adquiriu até aqui 360 dólares Novamente Você pode retirar algum dinheiro? Pode Você fica à vontade Mas se você adquirir posições É um negócio grandioso Eu vou te mostrar mais para frente Mas até aqui Eu digo para você o seguinte Só de você já ganhar 2% diariamente durante 75 dias Já é um ótimo negócio Então veja bem Você tem os seus 10 dólares Que você investiu Você comprou a primeira posição Depois Você ganhou mais 60 dólares Você adquiriu mais 6 posições Depois Você ganhou mais 360 dólares E adquiriu mais 36 posições Isso tem um total de 460 dólares A 2% Dá 8,60 por dia Mas lembra que eu falei para você Que são 75 dias? Então 8,60 vezes 75 dias Dão 645 dólares Agora presta atenção O que eu vou te falar agora Isso sem tirar 1 centavo do seu bolso Espera aí, Júcio Mas você falou que eu tinha que colocar 10 dólares Para comprar uma posição Ok Mas a companhia Nesse momento Ela está depositando 10 dólares Para cada pessoa Que fizer seu cadastro Eu não sei até quando isso vai valer Eu não sei até quando Que esse vídeo Vai estar valendo Mas até hoje Cada pessoa que faz um cadastro A empresa deposita 10 dólares No seu back office Para você comprar A sua primeira posição Certo? Legal Agora o que eu quero dizer para você O que eu quero dizer para você Que o dinheiro está na matriz Lembra que eu falei para você Que era muito melhor Você comprar Você adquirir Posições Do que retirar seu dinheiro Você até pode Mas olha que interessante A cada 4 posições Que você adquire Na Just Being Pay Você ganha uma posição Em forma de bônus Na matriz O que significa isso? Isso é uma matriz Forçada 2 por 2 Como se fosse um ciclo Que você A cada vez que cicla Em cada matriz Você sai Com 60 dólares De bônus Ok Então veja bem Você adquiriu Uma posição Depois você adquiriu Mais 6 posições Depois você adquiriu Mais 36 posições Tudo com dinheiro De 10 dólares Que não saiu do seu bolso Então 43 posições Ela vai te dar 10 posições na matriz Vai sobrar 3 Por que? Só é de 4 em 4 Então você vai ter uma matriz A cada 4 posições Então 10 matriz Você vai ter quanto no seu bolso? 600 dólares É dinheiro Demais Olha aqui Então até esse momento Você tem 645 dólares De comissão Mais 600 dólares Na matriz Isso Está dando até agora 1245 dólares No seu bolso Agora Veja bem Amigo e amiga Que está assistindo esse vídeo Você pode Retirar De 645 dólares O primeiro que está ali Pode Só que se você Reinveste Se você Adquirir mais posições Os seus 600 dólares Ali da matriz Vai mudar Muito Eu até aconselho Que você tire algum dinheiro Desses 645 dólares Mas Seria muito interessante Se você fizesse isso aqui Você pegasse Os 645 dólares Adquire 64 Posições Essas 64 Posições Vão te dar 16 matrizes 16 posições Em cada matriz E como você sabe Cada matriz Você sai com 60 dólares De bônus Dando 960 dólares Gente É muito dinheiro Por isso que os americanos Estão saindo na rua Para cadastrar pessoas Para colocar Na chance De bim peito Isso está uma loucura Então quanto você gastou Nada Por isso que esse vídeo Tem que ser viral Antes de você tirar Qualquer dúvida Você tem que ir primeiro Se registrar Com o link Da pessoa Que te mandou Esse vídeo Pegar o seu link E mandar Para todos Que você conhece E se você conseguir Isso ainda hoje A partir de amanhã A sua vida Vai mudar Depois que você fizer isso Aí sim Você vai ver Todos os vídeos Vai visitar Nosso blog Vai tirar Suas dúvidas Enfim Mas nossa meta Hoje É fazer você Ganhar Esse dinheiro Todo No mesmo dia Que você entrar Apenas fazendo Seu cadastro E pagando Desculpe E passando isso Para 10 amigos Por isso que existem Pessoas Fazendo fortunas Com 10 dólares Ok Muito obrigado Faça o seu cadastro E passe Para os seus 10 amigos Um abraço Tchau, tchau